E aí turma, tudo certo? Bom, hoje dia 31 de outubro, estamos falando com vocês aqui em torno de meio-dia para trazer informações importantes a respeito da situação das principais rodovias federais que cortam o Brasil. Desde a noite de domingo, quando foi anunciada a vitória do candidato Lula, vários caminhoneiros interditaram rodovias Brasil afora. Então vamos num resumo rapidinho da situação atual, agora meio-dia de segunda-feira, dia 31 de outubro. Rodovia Presidente Dutra apresenta problemas há mais de 12 horas ali pelos lados de Barra Mansa. A rodovia está interditada na pista sentido Rio de Janeiro, do 298 até o 281. Na pista, para quem está vindo sentido Capital Paulista, a interdição acontece do 272 até o quilômetro 281. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, já são mais de 70 pontos de bloqueio em mais de 12 rodovias espalhadas por todo o Brasil. A BR-101, também em trecho fulminense, apresenta interdições agora no município de Campo de Osgoitacazes. Na rodovia 163, a BR-163, pelos lados do norte do Mato Grosso, Temos interdições agora no município de Lucas do Rio Verde, ali no 691, em Sorriso no 476, em Sinop no 835 e em Nova Mutum no quilômetro 594. Lembrando que a BR-163 é o principal corredor de escoação do agronegócio, tanto para quem está indo para Paranaguá ou então ao Porto de Santos, ou até para quem usa ali para sentido os portos do Arco Norte. BR-060, temos problemas agora ali na 060 na região de Anápolis, temos também problemas na BR-153 em Itumbiaro, no Goiás, também em Lusiana, no 040 e também na cidade de Cristalina, ali na chegada à Brasília. Problemas também nesse momento na BR-020, em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, também tudo interditado por lá. Santa Catarina está pegando bicho por lá, viu gente? Todas as rodovias federais do estado catarinense apresentam bloqueios nesse momento. Destaque aqui na BR-101, em Itajaí, Palhoça, Joinville e Santa Rosa do Sul. Na 116, problemas nesse momento em Mafra e também ali no quilômetro 97, no Trevo de Irã e também tudo congestionado por lá, tudo bloqueado. BR-280, problemas agora no quilômetro 55 em Guaramirim, em Rio Negrinho e também na cidade de Canoinhas. Na BR-470, que é o corredor que liga a Oeste Catarinense até o porto de Itajaí, problemas nesse momento no quilômetro 139, no Arroio do Sul, 57 em Pomerode, quilômetro 67 em Indaial e também no município do Rio do Sul. Na BR-153, problemas no Oeste Catarinense lá no 97 em Concórdia e no estado do Rio Grande do Sul também problemas em várias rodovias federais. Na 116 em Vacaria, no 285 em Juí, no BR-470 em Garibaldi, na BR-158 em Pomerode e na BR-153 também problemas ali em Erechim. Várias rodovias do estado do Rio Grande do Sul também com bloqueios nesse momento e nós aqui da redação do Brasil Caminhoneiros estamos acompanhando esses principais pontos de interdição. Fique ligado aqui nas nossas redes sociais porque a qualquer momento o Riquete pode voltar trazendo informações atualizadas para vocês, tá bom? Fique ligado aí no Brasil Caminhoneiros, informações atualizadas do Mundo das Estradas, 24 horas por dia.